Já começou. Pode começar? Vai. Então vai. Vai? Vai? Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Família VNE. E hoje um vídeo muito especial. E hoje é um vídeo muito especial porque hoje é Natal. É uma data muito especial, a gente sempre gosta muito de comemorar o Natal. Já é tradição nas nossas famílias comemorar o Natal. E esse é o primeiro Natal que a gente vai passar longe da nossa família. Sem ver as vós, sem ver a Dinda. A gente está em outro país, inclusive, né? Como vocês têm acompanhado aí, a gente já passou por duas fronteiras, Uruguai e Argentina. Estamos indo para a próxima, que é o Chile. Mas a gente decidiu gravar esse videozinho para agradecer a todos vocês que ficaram com a gente durante todo esse ano. Que nos acompanharam em todas as nossas construções, em todos os nossos projetos. Foi bastante serviço o ano todo, né? Verdade. Começamos com a casa do tio Beto, depois terminamos o Popeye, a rifa do Popeye. Depois compramos a Olívia, construímos a Olívia. Foi bastante coisa. Até sair na estrada, parecia que nunca ia chegar o dia de nós cair na estrada. E hoje já fazem aí três meses que nós estamos morando dentro da Olívia. Foi um ano muito produtivo, foi um ano muito cheio de alegrias também. E a gente quer desejar a vocês todos um Feliz Natal cheio de alegria, de comemorações, de realizações. Que o coração de vocês se encham de paz e renovem a esperança no mundo novo. Porque assim como Jesus, quando Jesus nasceu, que encheu o mundo de esperança, todos os anos a gente tem que comemorar essa esperança renovada. Verdade. E vamos que vamos para mais um ano. Essa semana nós temos aí conteúdo normal no canal, ainda tem os vídeos que estão entrando. E ano que vem continua de novo, nós estamos rumo ao Chuaia. Ainda falta para nós chegarmos ao Chuaia, mas daqui um pouquinho nós estamos lá. E só desejar paz, saúde e prosperidade para todo mundo. E vamos superar esse desafio de passar o Natal longe da nossa família, longe dos nossos amigos. Mas, claro, fazendo mais amigos na estrada e sempre focado em ser cada vez mais feliz. Mesmo que estando longe da família. E, então, que vocês tenham um Feliz Natal cheio de esperança e comida. O Renan gosta da cumilança do Natal, né, Renan? Ô, esse menino é cumilão. Comendo o mundo afora. E olha a árvore do Natal que eles fizeram. Ele e a mãe, ó. Fizeram uma árvore bonita já para esperar o Papai Noel. Quem sabe o Papai Noel vai colocar um presente debaixo, né? Vai ter que mandar a localização ainda para o Papai Noel, porque para ele achar onde nós estamos não é fácil. Vai ter que mandar o e-mail lá com a localização tudo certinho. Isso que o Papai Noel ainda tem que analisar, se tu foi um bom menino durante o ano. Se estudou. Se não foi preguiçoso para estudar. Mas, mesmo se não fui, vou ganhar carvão, que já dá para fazer churrasco. Que nada. Tem que ganhar um presentinho, né, cara? É. Tem que sempre se esforçar para ser um bom menino e ganhar um presentinho legal no Natal. É isso aí. Galerinha, um abraço para vocês aí. Até o próximo vídeo. E não esquece, se inscreve no canal se não é inscrito. Dá aquele joinha para fortalecer. E vamos para cima, que tem mais estrada até nós chegarmos no Chuaia ainda. E depois voltar rumo ao Brasil. E se você chegou até o final desse vídeo... Deixa aí nos comentários a palavra... Feliz Natal! Feliz Natal! Escreve aí, a gente vai saber que você assistiu até o final. Tchau! 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 Tchau!